Pão, 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 pão Chocolate, 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 chocolate Massimelo Forno Maçã Calito Despeta Derrete Hummm Passa Passa, 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 passa. Além do índio, renduí Vira, renduí Tira, renduí Geladeira Espera, espera, espera Uau Come, come, comeôngone Come, come, comehome Come, come, come Come, come, come Sahara Gostoso e mais ou menos saudável Tomate Porta Gira Ica, ica, icha, 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 ica Ovo Sal Papati, pagati, pagati, pagati Coloca Orégano Queijo Coloca 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 salame, queijo ralado, microondas Per, 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 per NÃO Feio e delicioso Macarrão Macarrão Molho Queijo Azeitona Azeitona Micro-ondas Uau Deliciosamente belo Qual sachê os gatinhos preferem? O mais barato? O mais ou menos? Ou o mais caro? Vamos descobrir Nosso primeiro participante é o meme Ah, ele teve uma escolha imediata Preço médio Participante número 2 é a mãe do meme A Fênix A participante parece muito indecisa Vamos ver Ah, a participante abandonou a prova Participante número 3 Gato da vizinha que eu não sei o nome, mas sempre entra na minha casa Este participante parece ter mais experiência no ramo gastronômico Pro filho, ele escolhe mais caro Participante número 4 Onde ele tá? Aí está ele! Traumatinho! O gatinho traumatizado O participante optou pelo sachê mais caro Participante número 5 é o Bendy O gatinho do shopping Ele foi certeiro em sua decisão Preço médio No final temos um empate E não esqueçam do like